Com o avanço de patrocínio para a Onda Verde, o juiz diretor do foro da comarca de patrocínio, que também abrange Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães e Serra do Salitre, Dr. Valnei Diniz assinou e publicou portaria, restabelecendo os serviços presenciais. O atendimento já voltou ao normal a partir de hoje e o Dr. Valnei vai nos detalhar mais sobre essa portaria. Boa tarde, Dr. Valnei. Bom, nós realmente emitimos uma portaria da direção do foro, porque, segundo a portaria, uma outra portaria que é do Tribunal de Justiça, número 1249, ela nos autoriza a retornar à comarca de patrocínio, juntamente com outras comarcas, ela nos autoriza a retornar aos trabalhos presenciais e toda a rotina normal do foro. Então, nós emitimos, expedimos também a nossa portaria da direção do foro, restabelecendo aí a normalidade dos trabalhos forenses. Dr. Valnei, o atendimento presencial voltou, contudo, as medidas sanitárias continuam em vigor, não? Então, exatamente, nós ficamos muito felizes de poder retornar às atividades normais, mas nós ainda queremos dizer para o cidadão que nós estamos cautelosos, nós queremos voltar, mas queremos voltar com segurança. Então, por conta disso, nós estamos observando, deve-se observar, todas as regras sanitárias em vigor. E, dentre elas aqui, eu vou lembrar o cidadão que quiser vir ao foro, será bem recebido, claro, mas é preciso fazer o uso da máscara, tem álcool gel na portaria para ser utilizado, tem a questão do distanciamento social, tem que fazer a medição da temperatura corporal na portaria também. Então, são cuidados que nós estamos atentos, porque, como disse, nós queremos voltar, mas queremos voltar com segurança. Dr. Valnei, nesse período de pandemia, os serviços do Poder Judiciário ficaram prejudicados? Houve acúmulo de processos? Como foi a demanda e o que, de fato, a pandemia interferiu no trabalho do Poder Judiciário? Então, Sanarelli, por conta desse grande lapso de tempo aí, período que nós tivemos com aquelas restrições da onda vermelha, da onda roxa, da onda amarela também, então, o que aconteceu? Alguns atos processuais, eles até adiantaram bastante. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar muito quando nós estávamos aqui no serviço interno, sem poder receber o público, então, nós praticamos, nós que eu digo, todos os cinco juízes, as secretarias, os servidores, nós trabalhamos muito, então, houve um expressivo número de atos processuais que foram praticados. Isso adiantou bastante, colocou o serviço em dia. Por outro lado, alguns atos processuais não podiam ser praticados, por exemplo, perícias médicas não poderiam ser praticadas. Então, nessa questão da perícia médica, por exemplo, que é um ato que eu estou usando como exemplo aqui, há muitas perícias médicas acumuladas nos processos do INSS, por exemplo. Por quê? Porque o perito não podia vir aqui, não podia fazer a perícia médica, né? É um ato presencial. Então, é exemplo da perícia médica, por exemplo, as audiências lá do juiz também não poderiam ser feitas. Alguns atos processuais, como esse, por exemplo, eles estão acumulados. Mas, é claro que agora, retornando, cada juiz na presidência da sua vara vai determinar a retomada para colocar em dia essas tarefas também. Doutor Valnei, com essa portaria também, está autorizada a volta das sessões do Tribunal Popular do Júri. Vai haver alguma restrição ou tudo vai se voltar ao normal, somente cumprindo as medidas sanitárias? Como vai ser? Então, Sanarelli, conforme a portaria do tribunal, as atividades estão retornando ao normal, ao nível em que havia antes da pandemia, com aquelas restrições que eu já falei, que são regras sanitárias. Então, essas restrições serão observadas. Agora, a questão da realização das audiências lá do júri, por exemplo, aí é como eu disse para você, cada colega, cada juiz, ele vai determinar o andamento dos seus processos conforme o seu arbítrio. Então, com certeza, o colega da criminal vai determinar o andamento dos processos do júri, mas ele vai fazer isso lá conforme o seu melhor desempenho ali, o trabalho da vara, né? Então, com certeza, os atos, as audiências do júri estão liberadas também. O colega vai deliberar sobre a realização desse ato processual também. Doutor Valdeiro, lhe deixo à vontade para as considerações sinais. É algum alerta ou aconselhamento à população ou usuários do fórum da comarca de patrocínio? Eu queria muito agradecer o trabalho da imprensa, da mídia, que tem nos ajudado muito nessa questão da divulgação. Foi um trabalho fundamental que vocês fizeram, né? Então, eu queria agradecer muito também o empenho de vocês, o grande serviço, é um serviço público também que vocês prestam, né? Um serviço para o público. Queria agradecer muito a atuação de vocês, esclarecendo, levando informações, informações seguras, informações verdadeiras, né? Para o público. E lembrar ao cidadão que estiver nos vendo e ouvindo que será bem recebido aqui no fórum. Mas, volto a dizer, nós estamos observando as restrições das regras sanitárias. Doutor Valdeiro, agradeço muito pela entrevista. Bom trabalho para você também. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.